Esses são os 10 melhores modpacks de RPG para se jogar em 2024. Sim, eu sei, a gente tá uns 8 meses atrasados, mas antes tarde do que nunca, né? Já curte esse vídeo, já compartilha pra que ele chegue a mais pessoas e vambora que tem muito modpack bom hoje. Bom, pra começar, cara, eu acho legal citar aí um modpack clássico, mas que ainda é extremamente relevante e muito popular. Esse pai é um dos modpacks mais populares ainda, é o RLCraft, lembra dele? Com certeza, né? O tal do modpack aí realista, a promessa dele é ser um Minecraft realista e ele consegue fazer isso. Ele bota vários mods aí de dinâmica, de som, de dinâmica de ambiente, que muda a parte de sobrevivência inteira do jogo. E vai lembrar que ele é RPG, cara, ele é um modpack realista de RPG, porque tem dragões, tem dinossauros, tem criaturas místicas, tem até a morte nesse modpack aí, filho. Aham, e tem o Licanit, né? É, tem o Licanit que a gente não gosta, mas isso não deixa o modpack pior não, porque ele tá há anos aí, cara, sendo aí o modpack mais baixado. Ele tem 22 milhões de downloads, cara. Não, dane-se, Licanit não dá, gente, desculpa. Mesmo sendo um modpack antigo, até hoje ele é extremamente popular, cara, e acho que é um excelente modpack pra gente poder começar ali, tá certo? Exatamente. E vamos embora pro próximo. O próximo modpack é o Roguelike Adventures and Dungeons 2, que é a segunda versão do Roguelike Adventures and Dungeons, né? Um dos modpacks mais famosos e inspirados em RPG aí de todo o Minecraft. E esse aqui não é diferente, cara. Mais de 250 mods novos, mais de 100 novos biomas, 12 novas dimensões, milhares de dungeons, de estruturas que voam, de bosses pra enfrentar. Tem skills, né? RPG tem que ter skills, por favor. O que mais que a gente tem aí de impressionante? Bom, a gente tem status, né, cara? Por exemplo, se você pegar muita madeira, você vai upar teu status de lenhador, né? Se você é minerado, vai upar teu status de mining, tá ligado? Por aí vai. Tá ligado. Ó, esse aqui tem 1.500 novas quests pra gente, hein? Nossa senhora, velho. Eu não consigo fazer nem metade disso, tá ligado, né? Tô ligado, acho que ninguém consegue. É muita coisa, tem que ser muito viciado. Mas, ó, sistema de farming tá em dia, de cooking também, né? Tem algumas tecnologias básicas que ele adiciona. Tem básico, não é? O outro que ele, né, ele extrapola pro sci-fi. É, esse aqui é RPG, pro medieval. É o básico do medieval aqui. Aqui também tem 9 dimensões muito boas, né? Como o Tollet Forest, Blue Skies, o Atom. Muita coisa legal pra gente, né, cara? Exatamente. E a parada do modpack é você explorar. É você ser nômade. Então vá ser nômade e vá explorar o mundo. É mais focado em dungeons, tá ligado? E o próximo, cara, é o Prominence 2. Que é o modpack que eu joguei bastante, cara. E o foco dele é conteúdo customizado, tá ligado? Ele tem aí desde uma storyline completíssima. Tem que ir seguindo aí as quests do jogo, com história e tal. E avançando. Inclusive, esse modpack aqui vai estar aí no canal, né? É, futuramente, né? Hum, não sei. Tem inscritos. Cara, o que eu curti nesse modpack, cara, é que ele tem umas skill trees muito complexas e muito legais, cara. Você pode criar teu boneco do jeito que você quiser, cara. Focando em combate, magia. Por exemplo, você não pode ser um mago de gelo e de fogo ao mesmo tempo. Você tem que focar em algum deles e desenvolver habilidades pra só um tipo de magia, tá ligado? E, cara, tem umas coisas muito doidas, tipo, tem uma magia que você pode transformar completamente a tua armadura. Você continua ali com as skills da armadura, mas tu transforma a armadura, tu transforma a arma. Eles fazem umas paradas bem diferentes, assim, né? Tem uns desafios míticos, né? São uns encontros com vozes do endgame. Qualquer coisa que você vai fazer, tu vai ter uma recompensa. É muito maneiro, assim. Ele transforma, de fato, o Minecraft em um jogo de RPG. E eu prefiro esse aqui, cara, porque ele tem menos quests, tá ligado? Ele tem 50 quests, mas isso aqui é porque cada quest tem história, tá ligado? Por isso que ele tem menos, porque elas têm mais qualidade, na minha opinião. Excelente. O próximo é o Cisco's Adventure RPG, que é baseado num modpack antigo de mesmo nome. E ele, cara, segue o mesmo esquema dos modpacks de RPG que a gente já tá mostrando. A diferença é que esse aqui é um pouco mais leve. Tem menos quests, né, cara? Tem menos mods. Tem menos mods, só que, mesmo assim, ele faz muito bem feito, né? Ele usa o Pufferfish Skills, aquele mod lá de skills que quase todo mundo tá usando hoje em dia. E que, cara, o Zant falou que tá mais bonito do que o Prominence 2, é verdade esse vídeo? Ah, mas isso aqui é maneiro, velho. Eu curti bastante, mano. E vale lembrar que, por ele ser mais leve, não quer dizer que ele é menos complexo. Porque o modpack ainda é muito bom, tá? Ele é denso, tem muito conteúdo. Mas, né, no caso aqui, cara, como eu sou uma pessoa que curti umas coisas mais simples, eu irei jogar com certeza esse aqui do que o primeiro mod que a gente mostrou. Porque esse aqui só tem 200 quests. O outro modpack tinha o quê? 1.700? Prefiro algo mais simples de se jogar, tá ligado? Então eu acho que você vai preferir mais um... Ah, o próximo, né, que é o que a gente já mostrou aqui no canal, né? Que é o Dungeon Heroes RPG. Modpack aí, Vanilla, de RPG. E acho que é o meu perfil da lista, velho. Ele é bem diferente de todos os outros da lista, porque o cara fez mods só pra fazer esse modpack. Exatamente, exatamente. Então a maioria dos modpacks que trazem elementos de RPG, que trazem as classes, que trazem as habilidades, eles são todos novos. São todos do Daedalus, o mesmo cara que criou o Better Combat. Sim. Então você vai ter mods muito bem integrados aí com o Better Combat, com o Combat Row aqui nesse modpack. Mods feitos pra isso, né, cara? Esse aqui é muito exclusivo, né? O cara fez o modpack baseado no que ele já veio fazer há muito tempo atrás. Isso é muito bom. E, cara, parece um MMORPG. Eu sempre falo isso. Você tem as habilidades que você aperta pra você poder utilizar. É muito simples, é muito fácil, é muito prático. Não tem nada enchendo o saco pra tu fazer os poderes. Exatamente. E por isso é o nosso favorito da lista, assim, de longe. Porque a gente curte, né, cara? A parada é mais vanilla e fica aí a dica, né? Não podia faltar. Exatamente. Com certeza. O próximo é o Craft to Exile 2. E, cara, esse aqui é o que tem a maior skill 2 de longe, tá? Achei absurdo, filho. Mais que os dois outros mods que apareceram aqui. É absurdo. É, porque ele tá honrando o mod base, né? Pro mod pack, que é o Minion's Lash. Ah, sim. É um mod que a gente mostrou há muito tempo aqui no canal. Galera da antiga que deve lembrar. Ninguém vai lembrar, cara, né? A gente lembrava isso. Calabra já era um mod cheio de skills novas, diferentes. Os inimigos, eles ficavam evoluindo junto com você. Então era meio desesperador, eu lembro disso. Não, mas ele mudava, tipo, todas as mecânicas do jogo, né, velho? Mudava tudo. Parece que era um novo jogo só com esse mod, né? Sim. E agora fizeram aí o mod pack, né, pra honrar Diablo e Path to Exile. Usando esse mod aí, porque as mecânicas são bem parecidas, eu acho. São mais parecidas com o Diablo 3, né? Ah, aqui, ó. A gente tem as nossas classes iniciais, certo, cara? Cada uma vai ter uma talent tree. Ah, aqui, ó. Sei que tu vai gostar. Tem várias classes, né, pra você começar o jogo. Mago de sangue, arqueiro. Temos também, sabe o quê? Um bardo. Além de guerreiro, né? Mago, tudo que a gente tá acostumado. Mas tem um bardinho que você vai amar, né, cara? Sempre tem. Tem bardo, eu gostei. E o próximo, cara, é o Dark RPG. Que, na minha opinião, cara, o mod pack é mais fácil de você jogar multiplayer, tá ligado? Porque eles têm um servidor oficial. E, além disso, o mod pack te proporciona ferramentas pra você poder jogar online mais fácil com o seu amigo aí, com o teu grupo, certo? Aham, e extremamente customizada, né? Como eu acabei de falar. Sim, sim. Muitos mods foram criados pro mod pack. Muitos mods de mecânicas, cara. Isso que é maneiro. Esse aqui o foco é o Origin, né? O mod de classe dele é o Origin, certo? Sim. Já viu que ele é bom. E agora aí, ó. Medieval Minecraft 4. Mod pack aí famoso. Nossa. Mais pé no chão. Um por ano? Não sei, tá igual o código isso aqui. Mod pack que foca em você criar o teu próprio reino medieval, mano. Não é tão RPG, né, cara? Um pouco mais pé no chão. Lógico que tem magia, tem demônios, mas ele não é tão overpowered assim, certo? E você pode aí criar o teu reino com o Mine Colonies. Muito bom. Pô, maneiro isso, hein? E ele opta sempre por mods mais vanilla, né? Sim, sim. Isso aqui é uma coisa que a gente também adora, né? Só mod sinistraço assim aqui, tipo Twilight Forest, Ice and Fire, Elander's Cataclysm, Boss of Mass Destruction, Iron's Spell, Spellbook. Ah, esse aí é o que a gente ama, né, cara? Cara, só a nata dos mods tem aqui. Sim, sim. Só o mod top aí, velho. Só os melhores mods de RPG, né? Só os melhores mods de RPG, de fato. Exatamente, velho. Consagrado aí, o pessoal já ama esse mod pack aqui há anos e continua aí firme e forte aqui no mundo dos mod packs. Ah, daqui a pouco a gente faz um vídeo com cinco. E agora está aí o Avalon, que é um mod pack de RPG padrão, né? Mods que todo mundo conhece, mas ele tá aí na versão 1.16.5, sendo um mod pack novo. A ideia do cara foi trazer um mod pack no mundo novo de Minecraft aí da 1.18, da 1.20. O cara quis trazer um mod pack do 1.16.5, porque ele considera a Golden Era dos mods de fantasia. É, não interessa aí. E é bom, cara, porque tem gente aqui no canal que não roda, né, as versões mais atuais do Minecraft, cara. Então, talvez aí, com esse mod pack aqui, eles possam jogar um mod pack aí atual, só que numa versão mais antiga. Exatamente, e ele não parece ser muito pesado. Não, não parece. Fica a dica aí pra você que tem um pincelzinho batata, né? E pra acabar, esse mod pack aqui já teve três vídeos no canal, sei lá. Downcraft, Echoes of Legends, e... Eu dei um craft, né, cara? Tá, Downcraft, pra você que tá completamente perdido, eu duvido muito, cara. Isso aqui foi uma febre, ainda é uma febre. O cara que criou, começou a documentar a criação no YouTube. Fez, tipo, o maior mod pack de RPG de todos os tempos, com 50 mil coisas originais pra se fazer. Com bosses únicos feitos para o mod pack, com estruturas únicas, com sistemas únicos. Cara, é um absurdo, assim. Sistema de quests únicos, né? Já dá vontade de aprender a programar pra fazer uma parada que nem o cara fez. Cara, os bosses únicos são incríveis. Meu Deus, cara, é muito bem feito, né? Você chega a babar mesmo. É muito bom. E a parada, pelo nome, pelo estilo, né? Ele é muito inspirado em Souls-like. Sim, sim, sim. Os bosses são muito Souls-like. Tem animações e únicos ataques baseados em Souls-like também. É o que torna esse mod pack tão insano, tão incrível. Fora, né? As quests únicas. Quests também diários, né, cara? Quests você pode repetir dos villagers, né, mano? É tudo focado em villagers. Você tem que ir pras villas pra poder pegar as quests e tal. E é tudo muito interativo. E também tem mecânica de Zelda, né? Tu falou aí do Dark Souls, mas também tem muita coisa de Zelda. Como, por exemplo, a estamina. A forma que você upa a tua vida é igual o Zelda, velho. Tem aquele para-shooter lá no... Dark Souls tem muita coisa de Zelda, pô. Mas vocês não estão prontos pra essa conversa, né? Mas então, cara, aí. Curtiu a lista? Dê a sua opinião. Curti, cara. Amei a lista. O melhor diz que a gente trouxe aqui recentemente. Que o canal tá uma merda. Mas então, se você gostou, não esquece de curtir. É muito importante pra gente, certo, cara? Compartilha aí, que a gente precisa do engajamento. Eu vi que tem um botão novo no YouTube, que é o botão Hype. Clique nisso aí. Não sei se for só, mas clica no botão Hype aí, por favor. E comenta também. Tem um botão Hype. Clica várias vezes, será que dá pra ver? Eu nunca tentei esse botão. Clica uma vez só. Se você clicar duas, pode ser que você desmarque o botão. Mas é, acho que é isso, né, velho? Se inscreve aí pra curiosidades e mods do Minecraft, certo? Vambora. 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 Vambora.